Fala, sobrinhos! Bem-vindos ao canal do Tio Lucas! E hoje eu tô aqui com a Gabi! Oi, gente! E o vídeo é... Sim ou não de guloseima! É isso aí! Como vai funcionar esse vídeo, Gabi? Então, gente, como que vai funcionar esse vídeo? Ó, a produção vai colocar aqui dentro dessa caixa misteriosa uma guloseima, que a gente não vai saber qual é. Aí a gente vai ter sete opções de dizer sim e sete opções de dizer não. Se for sim pra guloseima que tá aqui dentro, a gente aperta o botão. Well, yes. Se for não, a gente aperta o botão. Não! Não, tá? Só que cada um só pode usar sete vezes cada botão. Sim, aí se tipo assim eu usar sete vezes já o sim, eu vou ser obrigatório a usar o não. Verdade. E aí você pode ganhar guloseimas boas, guloseimas que você goste, ou perder guloseimas. Vamos lá então, ó. Primeira guloseima a gente não pode ver. Ah é, vamos virar. Sim ou não? Já colocou? Já? Nossa! Tá, deixa eu pensar. Pode começar. Ai, não sei se... É, porque a gente não pode escolher o mesmo botão. É, então eu vou escolher não. Não? Não, não, não. Então eu vou escolher sim. Eu vou até anotar aqui já que eu usei não. Então já usei... É, vou anotar pra não me perder. Então já usei uma vez. Então eu sim, vai. Fandangos! É que eu pensei que não ia ser algo tão bom assim no primeiro, entendeu? Olha, eu amo fandangos. Porém, eu prefiro fandangos de queijo. Só que assim, não é uma guloseima ruim, porque tem guloseima que eu não gosto, tá? É, gente, tem coisa que eu também não gosto, entendeu? Por isso que eu estou com medo de colocar sim em algo que eu goste muito. Que eu não goste, entendeu? É, mas se você ficar colocando não em tudo... Vou ter que colocar sim, verdade, não. Mas calma, é estratégia. Próxima rodada. Sim ou não? Dessa vez eu vou escolher não. Tá, então eu vou escolher o... Tá, e aí? O que que tem na caixa misteriosa? E? Nossa, Galinha! Ah, sim, gente! Olha que enorme, né? Olha, gente, é muito grande. Ah, mas é de Guaraná. É, é de Guaraná. É o que? É um chiclete? É um chiclete. Então eu não vou poder abrir agora, porque senão eu não vou poder comer mais nada nesse vídeo. Verdade. Não sei se isso foi muito bom ou não. Mas eu vou te falar que é um dos melhores chicletes que tem que ficar. Ah, então eu vou confiar na produção Matheus. Apesar de pequeno, é bom, entendeu? Sim ou não? Eu vou escolher, da última vez eu escolhi sim, né? Não sei. Então eu vou escolher sim de novo. E daí... Eu estou comendo aqui, gente. Eu vou continuar comendo o vídeo inteiro, desculpa. É, vida que segue, vai. E? Mário! E o... Nossa, de chocolate. Ai, eu adoro Oreo. Ai, eu também gosto. E eu que ganhei, gente. Viu? Valeu muita pena. Ai, pelo menos um, né? Pelo menos um bom. Quer dizer, não que o chiclete não seja bom, mas... É porque tu não provou ainda, né? É, é porque eu não posso provar agora o chiclete, senão... É, no final você vai provar. Vai, come. Come, Gabi. Que delicia com o teu Oreo. Próximo. Sim ou não? Eu estou muito na dúvida. Eu acho que eu vou escolher... Não. Então, de novo... Eu acho legal o jeito que eles falam no botão. Meu Deus! Pinguo Douro, eu amo. Eu também, gente. É muito bom. Não, e esse aqui vale a pena ter próprio, porque não tem tanto ar, né? É muito grande. Verdade, gente. É um dos meus salgadinhos preferidos. Quando eu era criança, eu comia muito Pinguo Douro. Sério. Esse aí eu estou aceitando um pouquinho. Eu vou dar um pouco para o Matheus, então só para eu vou cascar com mais vontade. Olha, eu já falei três nãos e um sim. Hum, eu já falei três sim e um não. Ixi. Sim ou não? Dessa vez eu vou escolher não. E dessa vez eu vou escolher sim. Conhece? Hershey's! A imitação do Bis. Bom, eu ainda estou no salgado, então eu vou deixar esse aqui para comer depois, tá? Não vou nem abrir, porque de repente eu posso usar em uma troquinha, alguma coisa assim. Depois a gente vai fazer o levantamento de quem se deu melhor nesse jogo, hein? Próximo. Sim ou não? Então eu vou escolher não. Tá. Ai, gente. E eu vou ter que escolher sim. Ih, Gabi. Olha aqui. Nossa, Gabi. Gente, eu estou pegando sim nas menores coisas. Tá, próximo. Sim ou não? Vamos clicar junto, vai. Eu vou no sim. E eu vou no não. 3, 2, 1. Yes, 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 yes. Olha, eu amo. Ai, gente. Serenata de amor, gente. Eu amo. Não foi num vídeo que a gente fez pro... Não, não era serenata de amor, era amor carioca. Que tinha uma outra coisa lá, é, né? É, o gosto de... Gosto de velho. Velho. Não, é, não. Serenata de amor é bom. Mas também eu vou comer depois, porque eu estou no salgadinho. Sim, na verdade, é bom. Eu falei o quê? Tá, eu disse que sim, né? Eu falei não, né? Então eu falei sim. Próximo. Sim ou não? Pra empatar, fica 4, 4. Eu vou escolher não. Não, 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 não. Então eu vou escolher? Yes. Yes. E? Ah! Gente, cheetos, requeijão. Eu amo. De todos os cheetos, é o meu segundo preferido. É, o meu segundo doente. Meu primeiro é o mix. Meu primeiro é o mix. Agora, né? Que o mix não existia, existia há pouco tempo. Então o mix está em primeiro lugar, esse aqui está em segundo por enquanto. Olha, Matheus, eu estou indo bem, né? O meu foi sim, né? Então, ó, estou empatado. Olha, a gente só tem mais três rodadas, mas antes da próxima rodada, bora deixar o like no vídeo, se vocês gostam muito de vídeo de guloseimas ou doces e salgados, né? Porque sabia que me falaram nos comentários assim, ai, tio Lucas, não é guloseima, é doce. Mas quando é salgada, é o quê? É guloseima. Sim, é guloseima. Gente, é guloseima ou não é guloseima? É guloseima. Eu acho que é. Ou é besteirinhas? Besteirinhas. Vamos para a próxima rodada? Vamos. Bora lá. Sim ou não? Esse você vai ter que comer agora. Pô, vai ter que comer agora? Então, eu vou escolher não, porque eu quero continuar comendo fandangos. Ai, eu vou ter que escolher sim, eu estou com medo. Yeah, baby. Yeah. Azulê. Ah, não. Plutonita de pimenta. Ai, meu Deus, tá. É porque é muito ardido, né? Não pode fazer careta. Tá, ai, meu Deus. Tá muito ardido, mas eu conheço dois que são piores. Olha isso aqui, olha como é que já tá. Meu Deus, baby. Gente, olha aqui, ó. Ai, parece uma pitanga. Ai, Matheus. Olha, ai, senhor, fantástica isso. Gabi, esse é o sim ou não de gulosei, né? Ai, meu Deus. Tá, vai. Posso? Pode. Vai, manda bala. Vamos. Não pode fazer careta nem chorar. Misericórdia. Meu Deus, tá lá crimejando, Gabi. Como é que tá se sentindo aí? Não consigo falar. Se tiver algo pior nesse vídeo... Nossa. Vamos pra próxima rodada? Bora lá. Sim ou não? Gabi, é sua vez. Tá, eu vou escolher não. Por causa que eu tenho que me recuperar da última rodada. Eu tenho que escolher sim, né? Will, yes. Ah! Ai, eu sempre perco os maiores. Gabi, olha o que eu ganhei. Eu amo chocolate branco. Dá pra fazer o combo do teu... Gente, olha aqui. Olha isso. Uma combo. Combo Hershey's. Nova receita. Nova receita. Hershey's. Manda aqui pra mim uma cesta. Isso não é uma publicidade, mas podia ser, né? Né, Hershey's. Então agora eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, mais duas rodadas, Gabi. Eu tenho cinco e cinco também. Vai. Próxima. Sim ou não? Gabi, eu vou escolher sim. Ai, tá. Calma. Eu não, não. Ai, não acredito. Olha isso. Gabi tem uma maré de sorte, né? Sim, olha a minha sorte aqui, ó. Gente, Gabi. Cara, isso foi pura estratégia, entendeu? Pura estratégia. Olha aqui, eu tenho Pringles, Cheetos, Hershey's. Só isso aqui que é o menor de todos, mas é muito gostoso. Isso aqui é uma sobremesa super rola, tá? Então, ó, eu falei sim, né? Ô, gente, olha eu. Já só peguei coisa pequena e ainda peguei uma Plutonilta. Plutonilta, nem se assim fala. Plutonilta. Plutonilta. E dois, um salgadinho. Próxima rodada. Sim ou não? Ou eu posso acabar com o meu não. Ou empatar o sim. Acho que não, não, não. Então eu vou no sim. Olha, a imitação da tortinhas. Eu quero provar tortíssimas. Calma, num próximo vídeo. Por enquanto eu vou continuar comendo meu fandangos de presunto. Que não é o melhor de todos, mas é o que temos, né? E olha, acho que eu me dei bem, hein? Próxima rodada. Sim ou não? Bom, agora eu só posso dizer não, né? E eu só posso dizer sim. Então, pera. E a imitação da tortinha. Ah, sim! Gabi, seu pirulito. Ai, gente, nossa, eu tô amando. Olha aqui, ó, todas as coisas que eu já consegui. Só a coisa pequena. Que bacana, gente. E agora vamos pra última rodada? Eu vou ter que dizer não. E eu vou ter que dizer sim. Sim ou não? Já falei? Não. Ai, gente. Gente, não. Olha bem pras minhas guloseimas. Eu consegui a Pringles, cheetos de requeijão, tortíssimas, Hershey's, Hershey's. Esse aqui de fandangos, é fandangos de presunto. E isso aqui, ó. E aí, me dei bem ou não me dei bem? Mostra o teu, Gabi. Gente, eu peguei esse caribe, um pirulito, chiclete de guaraná. Isso aqui, que eu não sei nem o que que é. Isso é muito bom. Gente, esse aqui a gente deixa baixo, né? Porque esse foi o piorzinho. O Oreo e o pingo de ouro. Ah, o pingo de ouro foi bom, né? Não, esses dois aqui foram ótimos. Não que esse aqui não seja, mas é que esse aqui é menor, né? Comparado com os outros guloseiros. É quase um grande verso pequeno isso aqui. Verdade. É, verdade. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e se deliciado com a gente, tá? Se quiserem mais vídeos como esse, deixa o like aqui embaixo e comenta quem vocês acham que ganhou esse desafio. Tem, né, gente? Vamos deixar baixo? Vamos. Vamos deixar baixo? Vamos. Um super beijo e tchau. 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 Tchau.